Salve, salve meus amigos jogadores de Sekiro, samurais do grupo de Yoke migraram para Sekiro, para todos os shinobis, uma ótima abençoada tarde de domingo para todos vocês. É o Regim, o Malron, é um prazer estar com vocês. Galera, eu tô aqui na segunda jornada de Sekiro, beleza? Começando o joguinho, passar algumas dicas importantes para vocês. A maioria das postagens no YouTube são muito úteis, porque mostra como enfrentar os samurais mais difíceis e os chefes mais difíceis. Porém, o Regim quer passar algo realmente muito iniciante para o jogo, para o jogador que se dá bem no jogo. Então é assim, você começa a Sekiro, você não tem nada, você tá numa masmorra, você está preso, você tem que chegar em Kuro e Kuro pede para você fugir do castelo. Até aí, bacana, sossegado, light, show de bola. Beleza? Você vai pegar Kuro, vai falar com Kuro, Kuro vai te dar a espada. E você tem que chegar no caminho secreto, usar o apito de Junko, chama Kuro e você vai se deparar pela primeira vez com Genshiro. Galera, não influencia nada no jogo. Ganhando ou perdendo, você perde o braço e você vem parar aqui no escultor. É onde ele vai te dar a prótese, ele vai te curar, certo? Você tem aqui o Buda que você não vai para lugar nenhum, vai estar bloqueado para você. Então você tem um único caminho, que é esse aqui. Então bora lá, essa é a dica, essa é a jornada. Então nós vamos partir aqui para o início do jogo, beleza? O Regime já fez, ok? Eu dei uma editada no vídeo aí, eu me deixei, tirei a maioria dos itens, só para ficar em tese, como se estivesse começando do zero, mas é para dar uma referência, é um vídeo informativo, galera, ok? Como vocês fazem? Vocês vão chegar nessa região, ok? Beleza, bacana, bonito, sensacional. Aqui você tem o primeiro salve game, você faz o teu salve game, beleza? Vocês viram ali que o Regime está com 18 de vitalidade e 16 de ataque, por quê? Porque eu já fiz bastante coisa no jogo e eu já estou na segunda jornada, mas eu voltei a editar esse vídeo para mostrar para vocês a base do jogo, o essencial do jogo para vocês se darem bem. Então ok, cheguei aqui, bacana, bonito. A maioria dos inimigos, galera, é stealth. Você vai matar no stealth. Mata o primeiro, vaza, procura melhores ângulos, veja se tem inimigos, ok? Bacana, beleza, bonito. Vamos continuar aqui na nossa... Aqui tem ali, então vamos subir aqui. Aqui tem um, ó, você usa defesa ou esquiva, tá? O Regime opta por... Esquiva e Pelrin. Você vai usar muito, muito Pelrin, galera. Uma dica é o seguinte, se tem dificuldade em acertar o Pelrin imediato, fica apertando várias vezes R1, várias vezes. Esquiva, R1, esquiva, R1. E assim você vai conseguir dar o Pelrin. Do contrário, você vai no normal do jogo. Pelrin, esquiva e Pelrin. Beleza? Então onde que nós vamos? Indo por esse caminho, ignora os inimigos, né? Tenta ignorar o máximo possível de inimigos. Você vai ter que chegar nessa fase que o Regime tá, que é o início do jogo. Eu tenho que chegar numa NPC, ok? Essa é a fase que você vai chegar numa NPC, onde ela vai te dar o guizo pra você ir pro caminho dos primatas. Primatas, não. Propriedades de irata. Beleza? Desculpa aí, Regime, já tem meio maluco, né? Já tomou muito saque. Então aqui, ó. Tô fazendo o caminho. Eu tenho ali o símbolo do Flamengo. Né? O mascote do Flamengo tá ali. Já larga a porrada nesse bichinho. E vamos ver, vamos ver onde foi. Pá, bururu. Aqui eu tenho um samurai. Você não precisa se degladear com ele. Bem ali, naquele canto ali, você tem um samurai. Se você quiser matar esse samurai, ele vai te dar um canto de canção, bem como um canto de, uma semente de cabaça. Beleza? Aqui, você pega a tua primeira arma. Você vai pegar a Shiro Ken com esse NPC morrendo aqui. Ele vai te dar a Shiro Ken. É a tua primeira melhoria de prótese. Uma Shiro Ken. Beleza? Pegou aqui a Shiro Ken. Você vai continuar o jogo, ok? Vai continuar o jogo, fazendo esse caminho aqui. Vamos ver onde que o regime está. Eu matei o camaradinho ali. Ok, eu tenho que passar o samurai aqui. Eu matei o samurai. E eu vou seguir por aqui. Aqui, galera. Aqui é o seguinte. É aqui que você vai achar a NPC, ok? Você vai subir esse espelhadinho aqui. E você tem aquela casa lá embaixo. Está vendo lá? Aquela casinha lá embaixo. Eu tenho o meu NPC. Então, eu vou pra lá. Eu mato um cara que está aqui me dando tiro. Matei esse cara. Beleza? E eu tenho que ir lá naquela casinha lá. Bem aqui, eu tenho a NPC. Ok? Está aqui a NPC. Ela, logo que você fala com ela, ela te dá o guiso para você ir para a propriedade de irata. Pegou o guiso, galera. Vocês têm duas opções. Ou vocês continuam o caminho. Então, eu vou continuar o caminho. Para enfrentar quem? Enfrentar o... Opa, deu as costas. Vaza. Deu as costas, vaza. Ó. Ó, deu as costas, vaza, vaza. Então, ela já me deu o guiso. Eu já posso voltar lá no tempo. Eu já posso voltar lá no tempo. Beleza? Eu volto lá no tempo. E eu já posso ir para o caminho do... O... Já tá. Mas eu agora posso fazer o caminho o quê? Eu posso fugir desses caras aqui. Não corta não, neném. Eu posso ir para... Eu vim daqui. Eu vim daqui. Eu tenho que chegar onde? Eu posso ir no Samurai do Cavalo lá. Ok? Então, vocês vão ter duas opções. Ou vocês vão por aqui. Enfrentam o Samurai do Cavalo. Ou vocês vão para a propriedade de Hirata. E vão acabar enfrentando... Vão acabar enfrentando a... A Samurai... A véia lá. A véia... Borboleta. Na minha opinião, mais difícil que o Samurai do Cavalo. Beleza? Então, eu tô vindo aqui. Esse é o caminho que a gente fez. Lembre-se. Eu fiz esse caminho... Para pegar o Guizo. Para ter acesso a propriedades de Hirata. Tá vendo aquele cara ali? O cara ali é muito filha de uma égua, galera. Então, vocês têm que... Pegar o cara pelas... Costas. Ok? Olha lá. Marca ele. E... Porrada. Stealth, galera. Ajuda. E ajuda muito no jogo. Beleza? Eu fiz aqui. Então, eu tô passando. Tô seguindo em frente o meu caminho. Eu vou ter que subir aqui, ó. Então... Matei o cara ali. A bazucona. Já peguei o Guizo para ir para a propriedade de Hirata. Isso é muito importante. Por quê? É na propriedade de Hirata que você pega o machado. Então, eu já peguei a Shiro Ken. Beleza? Já peguei a Shiro Ken. Mas eu tô continuando aqui para matar o Samurai do Cavalo. Então, beleza. Aqui eu já... Eu já fui. Aqui tem um Salve Game. Ok? É o Salve Game da Escadaria. Eu descanso no Salve Game. E aqui eu vou aonde que eu tô. Aqui eu tô aonde está o Acorrentado. O Ogro Acorrentado. Beleza? Então, eu já matei o Ogro Acorrentado. O Stealth nesse vagabundo aqui. E aqui eu te deixo para trás. Aí eu vou subir aqui. Nesse ponto aqui, galera. Nesse ponto aqui. Vocês vão para o Castelo do Samurai de Cavalo. Então, vocês vão fazer esse caminho aqui, ó. Vocês podem matar os inimigos. Como vocês podem ir na correria. O Regime vai fazer na correria. Vocês vão por aqui. Vão descer aqui. Essa ponta aqui. E aqui vocês vão descer. Detalhe. Aqui é o primeiro encontro com a Serpente. Então, eu dou uma sentadinha no Oratório. Salvei o Game. E eu vou aqui, ó. O caminho que me leva para o Castelo de Ixina. Ok? Eu desço aqui. Uá! Desci! Uá! Caio aqui. Eu vou cair aqui. É o caminho que você vai encontrar a primeira vez a Serpente. Você vai lá para o Castelo de Ixina. Ok? Eu fui aqui. Bacana, bonito, legal. Muito show. Aqui o corra aqui. Uá! Não sei se ela vai me aparecer ou não. Porque eu acho que não. Porque eu já... Eu já dei um sustinho nela. Vamos ver. Apareceu? Cadê? Não. Ela não apareceu. Por quê? Eu já fiz esse caminho. A princípio, eu acho que ela não vai me aparecer mais. Aí vocês vão descer aqui. Caminho da Serpente, galera. Para ir lá para o Castelo de Ixina. Ok? Eu vou descer. Vou continuar aqui. Vou pular aqui. Eu subo. Se vier a Serpente, você vem agachadinho. Deixa ela passar. Faz na correria. Encosta na parede. E aqui você vai. Ela vai estar aqui mostrando o cabeção dela. Você vai passar por ela. Beleza? Vai passar por ela. Bonitinho. Bem secadinho. Dá um tempinho. Na hora que ela mudar de posição de olhos. Você entra aqui dentro. Você vai ficar parado aqui dentro. Ela vai meter a cabeçona aí. Quando os olhos dela ficarem vermelhos. Você aperta R1. E você vai furar os olhos dela. Feito isso. Ela vai ficar muito louca. Vai ficar muito doida. Você vai pegar esse item. E você vai. E ela vai ficar aqui. Muito, muito maluca. Uma sogra insana. Aí você vem pra aqui. Você vai fugir dela. Vai continuar subindo aqui. E... Bora, bora, bora. Vai subir essa caverna. Então eu estou fazendo. Início do jogo, galera. Como se eu estivesse começando o jogo agora. Beleza? Isso que vocês têm que fazer. Beleza? Olha aí, ó. Cheguei aqui. Porrada aqui. Porrada aqui. Porrada aqui. Porrada aqui. Aqui eu tenho um novo salve game. Você faz um salve game. Bacaninha. Bonitinho. E a partir daqui. Vocês vão ter. Atrás desses muros. O... Chefe samurai com o cavalo. Aí vem a dica muito mega importante. Mata esse vagabundo aqui. Quanto mais stealth você fizer, melhor. Então procura sempre ficar na surdina. Aqui tem um inimigo. Espere ele passar. Pula na cabecinha dele. Dá uma porradinha. E eu vi aqui, ó. Esses modos holográficos aqui, interajam com eles. Eles vão dizer pra você o que você deve fazer no jogo. Então veja que é Kuro conversando com Ishida. Então bora lá. Vamos ouvir o diálogo. O que é que você deve fazer no jogo. Ok, terminou o diálogo Sumiu Então lembre Dica primordial Meus samurais Meus shinobi Ouçam com atenção Leiam com atenção o diálogo Principalmente de Kuro e de Ema Eles vão te dar para onde você deve ir Ok, então ele já mostrou-se que Genishiro é um traidor Então bora lá Aqui, aqui, nesse exato ponto aqui Vocês já pegaram o guiso Da NPC Para vocês terem acesso ao caminho das propriedades de Hirata É a segunda opção de caminho de vocês Primeiro vocês vão ter que passar por aqui Aqui vem o samurai do cavalo Beleza? Vocês vão derrotá-lo Existem algumas estratégias Tem muito youtuber aí que já mostraram estratégias de como matar ele Inclusive o Regin já postou Matou o cavalo, o samurai, o Genryu Você vai vir aqui Vai ter um salve game Beleza? Tem um salve game Bacana, bonito, light, sossegado O que você faz? Nesse exato momento Você vai voltar Para o templo Delapidado Você volta para o tempo Delapidado É onde você vai conversar Com o mestre escultor Bem como com Emma Então vamos lá Cheguei aqui Eu tenho aqui a Emma Ok? Você vai conversar com ela Você vai ter já duas sementes de cabaça em mãos Ok? E você vai ter uma memória de guardião Porque você matou o teu samurai Então você vai aumentar o teu ataque de 1 para 2 E aqui você também vai com a semente de cabaças Você vai subir de 1 para 3 Lembrando O Regin está na segunda jornada Beleza? Então Mas é só para dar dica para vocês Imaginem que estou começando agora Conversei com o Emma Bacana Aqui eu converso com o NPC Ele vai melhorar minhas próteses E aqui galera Aqui eu coloco Eu coloco O amuleto que eu peguei da veinha Ela vai me levar para propriedades de Hirata Mas antes de eu ir para propriedades de Hirata Aqui tem o macetinho do jogo Cara, vai te ajudar E vai te ajudar muito O samurai imortal Conversem com ele Faça um treinamento com ele Fique horas e horas treinando Olha lá Você tem ataque Repelir ataque Esquiva e contra-ataque Então Vamos pegar aqui Repelir ataque Você está com dificuldade Você está com dificuldade em repelir ataque Então ele vai te explicar Como que você vai repelir ataque Errei o primeiro Deixa ele bater Bate, bate Errei de novo Qualquer coisa Aquele esqueminha Aperta Aperta R1 Apertou Fica apertando R1 Rapidamente Apertando R1 Rapidamente 1, 2, 3, 4 Se você não consegue pegar o timing Aperta rapidamente 1, 2, 3, 4 Vai chegar uma hora que ele vai dar Deu o pelri Pronto Então esse é o esqueminha Aperta rapidamente Pronto Você aprendeu Pelri Não precisa Não precisa Você Ficar Bem no momento exato Defesa Fica apertando R1 Bem rapidinho R1, R1, R1 R1 Aperta R1 Aperta R1 Aperta R1 nessa porra Aperta R1 Aperta R1 Aperta R1 Aperta R1 Você vai dar o pelri Beleza? Beleza Outro comando que ajuda muito 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 galera Muito É o Ataque Miquiri Beleza? Ataque Miquiri O que eu tenho que fazer? Nada Eu só tenho que apertar Bolinha Eu marco o inimigo Ó Apertei bolinha Pronto Já era Finalizado Só bolinha Não mexe Não mexe com o teu personagem Fica paradinho Você só vai apertar Bolinha Ó lá Aperta a bolinha Porrada Beleza? Não mexe Ó Parado Bolinha Porrada Simples galera Simples Aí ó Pronto Bolinha Não esquive Ó Não esquive Não fique andando pro lado Por que? Ó Não fique Não fique fazendo esquiva Fica parado E só aperta a bolinha Vamos lá Minovo Pra vocês Treinamento Miquiri Ajuda com inimigos Com lança Qual é o inimigo com lança Que você vai encontrar dificuldade? O caçador de shinobi Ó lá Ó Só bolinha Eu não me desço Eu só aperto bolinha Beleza? Fui lá Ó lá Esquivei Ó Fico paradinho Bolinha Porrada Isso que você vai enfrentar Ó lá Ó Só bolinha A hora que apareceu Onde está o delapidado E aqui Você vai colocar o guiso Que a veinha te deu lá na fase Ela vai te abrir propriedade de irata E aqui tem o esquema das escamas da carpa galera É aqui que está o segredinho Pra você pegar um dos melhores golpes do jogo Né? Passagem flutuante Ok Chegamos em propriedade de irata Bacaninha Salve game Bonitinho Aí aqui você vai descer Ok? Então você vai pular L2 Você vai pular L2 Beleza Aqui você tem um item Muito bacana Aqui tem um NPC Que ele diz pra você Que você tem que matar o filho da puta do coruja Aqui ele pergunta o que aconteceu E aqui ele pergunta o ano Que nós estamos no ano do dragão Beleza? Feito isso Você pula aqui em cima Vai cair aqui E aqui Você vai Só esquivar Esquivou Já vai dar porrada no caso Beleza? Aqui é na esquiva Tranquilo Aí você tem o segundo aqui O segundo aqui É um pouquinho mais complicado Mas também dá pra fazer Esquema da esquiva Bateu nas costas Com uma brasa Beleza? Aqui na frente Tem aquele cara lá Ele vai chamar a reforça Então você vai direto pra ele E não deixa ele chamar a reforça Beleza? Chegou os cachorrinhos Lembre-se Pelry Aqui é Pelry, galera Ele vai ter que ser Pelry Cadê? Ele tá muito morto, né, cara? Ele tá morto Fugiu Pelry Beleza Aqui tem mais dois Vamos fugir dele Opa Cara, eles estão muito devagar, mano Devagar, então peço Pronto Ficou aquele inimigo lá em cima Certo? Deixa ele lá quietinho Vai pegar suas moedinhas aqui Vai cair aqui Bem devagarinho aqui do lado esquerdo Vai ter um cachorro E vai ter mais um samurai Então você vai marcar o samuraizinho Antes do cachorro te ver Você mete o pé ou nele aqui Beleza, já era Agora vem o cachorrinho Deu bobeira Larga empadada nele E aqui no rio, galera? Bem aqui no rio Bem aqui no rio Opa Pega aí, Regi Aqui tem o NPC A quest da carpa Que você vai fazer Ok? Então só aqui nesse rio Você consegue dropar Três carpas Beleza? Aí você vai falar com o NPC O Regi já pegou Seis escamas de carpa Nessa região Ó, ele pede escamas de carpa Ó, eu já comprei aqui os itens Primeira coisa que vocês vão fazer, galera Muito, muito importante Não comprem nada Comprem texto da passagem flamejante Acumulem cinco escamas E compram texto da passagem flamejante, galera O texto da passagem flamejante é muito bom Essa máscara, ok? Essa máscara você compra duas com ele A lado direito e a lado esquerdo A outra parte Você vai conseguir na masmorra Entrando para a masmorra com o vendedor Você vai comprar a parte de cima da máscara O que a máscara do dragão faz para você? Ela te dá a cada cinco pontos de habilidade Ela te dá um ponto de ataque Equivale a uma alma de um chefe Então vale a pena fazer o farm Então você vai comprar aqui no decorrer do jogo A parte esquerda e direita da máscara Dropando escamas, ok? E você com o vendedor lá em masmorra abandonada Você vai conseguir a segunda parte Então nós estamos aqui em propriedade de Irata Bacana, beleza, bonito Estamos continuando a sequência Então eu já peguei Já peguei uma máscara direita E eu já comprei com o vendedor A parte de cima Da máscara Sempre na corrida, galera Chegou na corrida Vem por trás aqui e bate no cara Pronto, já era, já foi Já se fudeu Beleza? Aqui nós estamos na segunda parte Do mapa de Irata Eu vou salvar meu game Bonitinho, bacaninha, padrão Subindo por esse muro aqui Sobe aí, Regim Olha Sobe o normal? Ah não, sobe aqui com o gancho Pelo lado de fora Eu tenho itens, ó Aqui item E eu tenho aqui também Item Beleza? Beleza Show de bola, Regim Então agora nós vamos aqui, ó Bem aqui vai ter Os Enimigos Vamos pra parte mais baixa aqui do muro Já pula na cabecinha dele E já mata E mete um pé, ó Pronto Meteu um pé, ó Faz Ah, meu Deus Fogo não Fogo não Fogo não Ó Fica quietinho aqui Bonitinho Fecha o carazinho ali, ó O cara vem Bateu Abriu guarda Eu tenho já Queima do pulinho Tem um pé Porrada Bacana Já era Já foi Beleza? Beleza, galera Estão aqui Beleza? Se eles vão chegar aqui nessa porta Essa porta não vai ter como você abrir Ela não abre O que vocês vão ter que fazer? Pessoal, ou vocês matam os inimigos Pra pegar os itens Pra pegar os itens Ou vocês vão na correria Beleza? O Regime já pegou os itens Então eu vou na correria, ó Eu vou Correr aqui, ó Eu vou pular aqui Eu vou por cima E aqui, ó Prestem atenção no seguinte Galera Muita, muita atenção Lá em cima Vocês já pegaram Um cano Pra tua própria E pegaram também Mas Shiro quem? Certo? Já pegaram um cano Mas Shiro tem Ó Aperta R1 Rapidinho E Detona o cara Porque na R1 Se você tem dificuldade De pegar o timing Do Do Pél Ó Fica apertando R1 Rapidinho Ó E já dá o Pél Beleza? Então o esquema do Pél R1 Ou o inimigo Guarda-bate Ó O cara chama o inimigo Antes que ele armar a guarda E mete o Pél E o Pél Beleza? Aqui tem um esqueminha Galera Bem aqui Tem um esquema aqui, ó Tem um cara aqui em cima E porrada Tem esse cara aqui Porrada Bem aqui, galera Bem nesse fogo aqui, ó Você tem O Duto Flamejante Você vai pegar bem aqui, ó Nessa fogueira aqui, ó Ele vai aparecer aqui pra você pegar Pegou o Duto Flamejante Você vai continuar a fase Por aqui Você vai continuar o calminho O calminho O calminho Bem por aqui, ó E você vai desbloquear R1 Rapidinho 1 2 3 4 Pél Pronto Só ficar apertando R1 Bem rapidinho Se você tiver dificuldades Para dar o seu Pél Beleza? Então bora lá Estamos no início do jogo Agora eu entro aqui, ó E aqui Eu vou Abrir a porta E vou desbloquear O atalho Beleza? Desbloqueei o atalho Nessa portinha aqui, galera Bem nessa portinha aqui, ó Naquela casinha ali, ó Você vai ouvir a conversa dos caras Ouviu a conversa dos caras Mata os caras Apel vizinha Ó O esquema do R1 Sempre vai fugir 1 2 3 4 5 Opa, errei 6 Pronto Matou os caras Nesse lugar aqui, ó Nesse oratório Bem aqui Você pega a prótese do Machado Beleza? Pegou a prótese do machado Beleza Você sai do caminho E vai continuar subindo Lembrando Caminho de Irata Te leva pra Madame Butterfly Então eu quero ouvir a conversa dos caras lá Opa, eu vou aqui E vou bisbilhotar Beleza Beleza Os caras falaram Qual que é o mais difícil aqui O mais difícil é O que tem melhor a armadura Então é ele que eu vou Cair pra dar o pé O outro Tá só com uma tocha Ó Enquanto ele pede ajuda Ele tá de guarda-bate Já se fudiu Já era Desse outro lado aqui Eu tenho um ladrão Aqui, ó Eu converso com ele Ele vai me falar De um castelo De três andares Ele me falou De um castelo De três andares Então eu vou mostrar Pra vocês Aonde está O castelo De três andares Aqui eu venho Eu pulo aqui atrás Aqui atrás tem um item Eu vou pegar esse item Beleza Então eu já tenho A Shiro Ken A Flamijante E eu acabei de pegar O machado Beleza Aqui Boa Aqui no outro lado Do vilarejo Eu não vou ter inimigos Eu vou ter NPCs Esse NPC aqui Ele fala pra mim Do matador de Shinobi Então bora lá Prestar atenção no diálogo Beleza Ele me falou Do matador de Shinobi Terminou a conversa Aqui do outro lado Tem um vagabundo Que eu não sei quem Ele chama de traidor Ele acha que você é o culpado De toda essa zona Que está aí No mundo Em China Olha lá Ele quer que você morra Ele fica considerando Um traidor E aqui Nessa janelinha Tem uma NPC Que pede Pra você Proteger Curo Após o diálogo Ela te dá um antídoto Contra veneno Terminou o diálogo Vocês vão conseguir Com Prosseguir com a jornada Beleza Então qual que é O prosseguimento da jornada É aqui galera Beleza Então eu tenho Um inimigo vindo lá Tá vendo Eu tenho dois caras Com escudo É aqui que você vai usar O teu machadinho Ok Marca o cara ali Ele virou descostas Descostas E já tomou na cabeça Já se fudeu Já é o ovo E aqui ó Machado Uma porrada Céu Recua Deixa outro carazinho Se aproxima Machado Céu Beleza Beleza Ah Regi Você está com um ataque bom Não Vocês conseguem fazer isso No começo do jogo galera Vocês conseguem fazer É um jogo de farm Ok É um jogo de farm Você vai Você vai formar o jogo Aqui eu uso a seguinte estratégia Ali na frente Tá o matador de shinobi Então o que que o Regi faz Primeiro eu vou nesse cara aqui ó Eu mato ele E depois eu vazo Eu corro E eu espero A chuva passar Beleza Olha lá Ele tá em alerta Tá lá o matador de shinobi Lá em cima eu tenho mais dois inimigos Então eu vou fazer o que Olha lá Ele não tá mais em alerta Eu vou bem bacaninha aqui É tudo uma estratégia Cada jogador em Sikiro Adota uma estratégia O Regi adotou essa galera Desde o início do jogo Eu mato o cara aqui Eu dou um pé E eu volto me escondendo Beleza Os caras ficaram em alerta Eu fico aqui escondidinho Olha lá Ficou todo mundo louco Eu venho pra cá Cadê o meu pulo Aqui Aqui você também dropa Escamas Viu galera Também nesse rio Você dropa escamas Pra tua carpinha Opa Cadê Todo que é rio Caia Com certeza Você vai dropar Vou matar esse cara aqui Ó Vou evitar que ele tá pro guarda Até o rio Só pra ele se puder E agora eu vou fazer o que Eu tenho dois inimigos lá Eu vou aqui ó Eu vou pular aqui Eu vou aqui Olha ele tá distraído ali Pronto Só me sobrou O vagabundão lá ó Agora O que que eu faço? Eu vou vazar galera Vamos esperar Esperar a chuva Se acalmar Vamos esperar a chuva se acalmar Ele vai ficar bem sossegado Eu tô aqui no rio Dando uma nadadinha Tô dando uma brincadinha Aqui eu vou ficar escondidinho Por quê? O primeiro A primeira energia dele Você tira com o pé ó Daí só vai ter uma Pra matar ele Então Vamos esperar ele chegar Bem de boa aqui ó Olha lá Ele já tá feito um abobado Já não sabe o que aconteceu Vamos marcar ele Tá vendo? Ele é difícil Né? Então a gente espera ele chegar aqui Você não se mexe Fica quietinho Espera ele virar as costas pra você Beleza? É paciência Tenha paciência Virou as costas pra você Bonitinho Bacana Sossegado Olha lá Virou 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 Tá indo lá Tá nas costas dele ó E Primeiro Perre Já era Já se cedeu Aí o que vocês fazem? Afasta dele Aqui você vai entrar com Modo Nikiri Olha lá ó Uma Duas Simples galera Modo Nikiri É Porrada no cara É Como eu tô fortalecido É uma Mas vocês vão dar no máximo Duas ou três É só apertar a bolinha No momento exato Que ele vem Com a estocada pra cima de você Então eu passei aqui O caçador De shinobi E aqui nós vamos dar Continuidade A propriedade de Irata Beleza? Aqui eu vou pegar um item Eu já mostrei pra vocês Onde pega o machado Eu já mostrei pra vocês As prioridades De jogo Beleza? Beleza Show de bola Sossegadinho Aquela conversa com o regime Ok? Bacana Tranquilo Então Todos os rios Te dropam Escamas de carpa Então aqui Tem outro rio Você pula pra esquerda E você vai pular aqui Aqui você também Vai dropar Escamas De carpa Então vamos dar uma olhadinha aqui Se aparece alguma Beleza Bonitinho Bacana Vamos ver se aparece É só ficar algum tempinho Ali ó A caipinha ali ó Entendeu ali ó Você vai lá Aperta a bolinha E Espadada Beleza Peguei mais uma escaminha Tô sossegado E assim eu vou dropando As minhas escamas De carpa Beleza? Aí aqui eu tenho um caminho E aqui eu vou para o castelo Que o ladrão me dá A letra É onde eu tenho que Conseguir O tesouro do castelo De três andares Então eu subo aqui Bacaninha Opa Vagabundo Sobe Então lá em cima Tá o fila da puta Que não vai deixar eu pegar A minha escaminha de carpa É o meu tesouro Que tá ali dentro Então eu vou marcar ele Ele vai cair aqui ó Ele caiu você já bate ó Uma, duas, três Recua Defesa Embaixo Defesa Embaixo Recua Esse golpe dele é foda Ó R1 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 E PEL Se você não tem o time galera De dar o PELRI Aperta rapidamente ó Rapidamente 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 Muito rápido R1 Beleza? Bem rápido ó Bem rápido Não fique só na postura de defesa Não fique Que ele vai quebrar a tua postura Então você fica apertando R1 R1 Bem rápido R1 R1 Vai levar dano Ó O regime levou dano Mas Se você acertar o PELRI Ele vai pra fita Ó R1 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 Tô apertando R1 Se eu ficar só na postão de defesa Duas alternativas Defesa E esquiva Defesa Esquiva Só que quando eu faço esquiva Eu baixo o guarda E o cara me pega Então o macete é R1 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 Ó Bem rapidinho Chega uma hora que você quebra a guarda dele Então Beleza Matei o vagabundo E aqui eu vou coletar O tesouro Lembrem-se O vagabundo lá falou de um castelo de três andares Tá aqui ó Três andares Beleza Bacana Peguei Penas de corvo de névoa É outra É outro atributo da prótese Aí o que que eu faço? Eu tenho aqui Ídolo do regresso Eu vou voltar pro templo De lapidado E vou melhorar o meu personagem Vamos voltar pro templo de lapidado Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur E vou mostrar para ele que eu tenho nova prótese Olha lá, névoa, corvo da névoa É onde eu peguei lá no castelinho de três andares Beleza? Melhorar ferramenta prostática Não é exame de próstata É, ferramenta prostática Então ainda não tenho itens para melhorar Beleza? Como eu disse, eu editei o vídeo Como se eu estivesse começando zero Bacana, não tenho item Jogatina normal, galera Início de jogo Beleza? Início de jogo Não tenho nada, vou ter que coletar os itens Mas ele me mandou conversar com o Ema Então bora lá Vamos conversar com o Ema Beleza? Eu já tenho aqui, como estou no máximo Então eu ignoro Então é isso, galera Passei algumas dicas Essenciais do jogo Primeiro Ouçam todos os diálogos Vão nesse caminho aqui Vão nesse caminho Converse com a NPC Para pegar o colar Para ir para propriedades de Hirata Mata o chefe O samurai Kanryu Para você ganhar a primeira alma E aumentar o teu ataque Volta aqui no oratório E vai para propriedades de Hirata Conversa com o NPC da carpa E fique informando nos rios Propriedade de Hirata Você consegue até Cinco a seis escamas de carpa Não comprem nada Foquem Foquem No Atributo Passagem flutuante Ok? Essa aqui Ele te vende com escama de carpa Você vai apertar R1 Ele vai fazer isso aqui A princípio É o melhor golpe do jogo Beleza? Ajuda E ajuda Muito Já mostrei para vocês Onde vocês acham O machado Já mostrei para vocês Onde vocês acham A Shiro Ken E já mostrei para vocês A NPC Que te dá O guiso Para você ir para a propriedade de Hirata Agora você tem duas opções Ou você vai pela propriedade de Hirata E enfrenta A Madame Butterfly Que é um pé no saco Eu aconselho você Continuar fazendo Castelo de Ishima Mata o samurai do cavalo Que é mais fácil E enfrenta o Genshiro Depois que se tiver fortalecido Você volta para a Madame Butterfly Beleza? No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Os três caminhos principais Da jornada do jogo São três São três caminhos principais Que te levam ao final do jogo É... É... Monte Sampo Templo de Sampo Eu vou mostrar como é que você acessa No Templo de Sampo Você vai pegar a lâmina mortal Curu vai pedir para você ir para o Templo de Sampo Eu vou te mostrar Como é que você vai para o Vale das Profundezas Curu pede para você ir para o Vale das Profundezas Pegar uma flor branca É onde você enfrenta o primata E para finalizar o jogo Eu vou mostrar para vocês Profundezas de Achina Curu pede para você ir lá É onde você chega no local de matrimônio Para ir para o Reino Divino São esses três caminhos principais do jogo O resto é aleatório, galera O resto é aleatório Você não é obrigado a fazer Porém, faça 100% de tudo Por quê? Você pega contas de canção Que te dão vitalidade Depois que você fizer a quest Do Homem da Carpa Você pega a máscara do dragão Cada cinco pontos de habilidade Você consegue um ponto de ataque Então é muito importante fazer o drop E você pega todos os chefes Que você pegar na fase E te dá uma memória Então você consegue no final De cada jornada No mínimo Dez memórias Ou seja Você consegue chegar em dez De ataque Ao final de cada jogo Com exceção do módulo Shura Que só pega apenas Oito Beleza? Então o Regim agradece Muito, muito obrigado Por estar com o Regim Converse com os NPCs Prestem muita, muita Atenção Na conversa de Curu e Ema Eles dizem para onde você deve ir O Regim volta na sequência Com novas dicas A comunidade tem mostrado Lutas com os chefes Beleza? Beleza! Só que muito jogador Está perdido na jornada Não sabe os caminhos Então o Regim vai trazer para vocês Os caminhos Nesse primeiro vídeo Neste vídeo Que eu já fiz outros Nesse vídeo Eu trouxe Como conseguir o guiso De propriedade de Hirata Como pegar a prótese Cano flamejante E como pegar O machado Bem como pegar a prótese Shuriken No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Como você acessa Templo de Sampo E como você acessa Vale Submerso Esses dois caminhos Fazem parte Do caminho principal Do jogo O Regim agradece E até uma nova Oportunidade Templo de Sampo